... anos na Rede Record de televisão, percorrendo um caminho cheio de sucesso, cheio de brilho, cheio de vontade. Eu tenho admiração por ele. Antes, muito antes de eu vir na Record, eu já ficava olhando, eu falava, eu queria um chapéu igual aquele, né? Diz que ele joga futebol também, isso eu não acredito não. Cantar ele canta, jogar futebol eu não acredito não. Apresentador bom também ele é. Marcelo Costa! Mamãe, não quero ser prefeito, pode ser que eu seja em mim. Alguém pode querer me assassinar, me assassinar. Eu não preciso ler jornais, seguir sozinha eu sou capaz, não quero ir de encontro ao azar. Papai, não quero provar nada, já servi a pátria amar. Todo mundo cobra a minha luz, a minha luz. Oh, coitado, foi tão cedo, Deus me livre, eu tenho medo, morrer de tenturado numa cruz. Eu não sou besta pra tirar o mar de herói, sou vacinado, eu sou cowboy, cowboy fora da lei. Durando o kit, só existe no jibi, e quem quiser que fique aqui, entra pra história com vocês. Mamãe, não quero ser prefeito, pode ser que eu seja em mim. Alguém pode querer me assassinar, me assassinar. Eu não preciso ler jornais, seguir sozinha eu sou capaz, não quero ir de encontro ao azar. Papai, não quero provar nada, já servi a pátria amada. Todo mundo cobra a minha luz, ó, coitado, foi tão cedo, Deus me livre, eu tenho medo, morrer de tenturado numa cruz. Eu não sou besta pra tirar o mar de herói, sou vacinado, eu sou cowboy, cowboy fora da lei. Durando o kit, só existe no jibi, e quem quiser que fique aqui, entra pra história com vocês. Eu não sou besta pra tirar o mar de herói, sou vacinado, eu sou cowboy, cowboy fora da lei. Durando o kit, só existe no jibi, e quem quiser que fique aqui, entra pra história com vocês. Lançando, fazendo, nossa, ô, até quem tinha apareceu aqui no meu pedaço, hein? Não, eu vi na hora certa, né? É? A gente tem que vir na hora certa, lá. Tudo na vida tem hora certa, você não acha? E você sabe disso melhor que ninguém, né? Parabéns, viu, pelo seu programa. Muito obrigada. Eu tenho assistido, às vezes de terça-feira eu jogo meu futebol, mas quando eu tô, tô lá firme com o Cicina Ana Maria. Você jogou futebol, você é aonde? Você é doutor? Eu joguei no Juvenil da Ponte Preta. Você jogava do quê? Jogava da Centroavante, ponto esquerdo caindo, do Centroavante caindo pela esquerda. Rapaz, você não leva um jeito de jogar futebol, viu? Agora, agora eu engordei um pouquinho. Você engordou um pouquinho. Eu tinha 18 anos, 19 anos. Joguei, joguei em Anápolis, no Nipiranga de Anápolis, joguei no Rio Branco da minha cidade de Andrade, eu sou bicampeão, sou mineiro. Nasce, 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 nariz grande. É um tetracampeão, amador, campineiro de futebol. Olha como tá crescendo. Agora, hoje não, hoje eu só bato uma bolinha aí pra manter as aparelhas. Valeu, obrigada por ter vindo. Obrigado. E, leva uma florzinha nossa. Eu quero, eu quero, eu podia falar do disco. Uai, mas já mostramos o disco. Agora eu tô na Velas, a Velas fez um trabalho tão bonito pro meu disco. Tô muito feliz com esse disco, foi a primeira gravadora que fez um trabalho digno para o Marcelo Costa. Com certeza, tá lindo o CD, e esse eu vou escutar, não vou? Claro, tem uma faixa aqui que diz que é a sua vida, a quinta faixa. A quinta? A Bela e a Fera. Ai, não é uma fera, é um gatinho. Diz que você é uma fera em casa, é ou não é? Não, você, mas que você em casa é uma fera. Sou bravíssima. Então essa é a faixa que você tem de ouvir. É, eu vou escutar então. A Bela e a Fera. Pode deixar comigo, tá bom? Obrigada, Marcelo. Obrigado, viu? Leva umas flores carinhosas do nosso programa. Uai, e quando você vai no nosso programa? E a casa é sua. Quando você vai no nosso programa? Eu vou lançar um CD e vou lá. Tá bom? Eu vou cantar. Obrigado, gente. Tá bom? Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigada, Marcelo. Um beijo. Obrigada, Claudinha Balacos. Obrigada, vocês estão lindos, viu? Olha, e tem mais uma coisa. Você tá sabendo... Ah, daqui a pouquinho, falando em sertanejo, nós vamos continuar com uma homenagem a duas meninas que fazem 50 anos de carreira na música sertaneja aqui. Tem sanfona, tem tudo que tem direito pra vocês, viu? E se você me ligar agora... Jubileu de ouro, é assim que fala, não é? Jubileu de ouro, é. Quantas pessoas na vida podem se dar o direito, né? Ou podem ter o prazer de falar assim, eu tô completando 50 anos de uma profissão que eu amo fazer, não é? Não é um sonho? E às vezes isso não é reconhecido como deve ser reconhecido. E eu comecei aqui, terminei o último bloco dizendo isso, e eu não me conformo com essas coisas. Então, eu gostaria que você em casa olhasse com os olhos do amor, porque essas meninas são lindas, começaram pequenininhas e acreditaram num sonho de que era capaz. E é só isso que a gente tem que acreditar na vida, pra poder chegar em algum lugar, como elas chegaram hoje, com os olhos lindos que vocês vão ver aqui agora, com muito respeito, muita admiração, muito carinho. Você vai curtir comigo esse momento especial do programa Ana Maria Braga, com essa homenagem aos 50 anos de Irmãs Galvão. As maravilhas que eu vi no mundo foram escola Ayrton Senna na pista, no campo Belé na bola Já vi um pinho chorar de um carreiro na viola Já vi um botão de rosa no jardim desabrochando Vi um pano de beijaflores E o ar passou voando Também vi nossa moeda No Brasil se levantando Um dia da minha rua Eu vi o sol e a lua Os dois dos céus se cruzando As maravilhas que eu vi No mundo foram escola Ayrton Senna na pista, no campo Belé na bola Já vi um pinho chorar de um carreiro na viola Eu já vi o Pantanal O jardim do meu sertão Eu já vi lá em Barretos A grande festa do peão Revoada de Andorinhas Numa tarde de verão Já vi outra maravilha Já vi outra maravilha No dia em que vi Brasília Brotando em nosso chão As maravilhas que eu vi No mundo foram escola Ayrton Senna na pista, no campo Belé na bola Já vi um pinho chorar de um carreiro na viola Já vi o homem na lua Já vi o homem na lua Já vi o homem na lua O sonho que aconteceu E o metrô subterrâneo Tanto nos favoreceu Vi meu país campeão E todas as vezes que venceu Eu já vi belezas mil Rodando este Brasil Abençoado por Deus As maravilhas que eu vi No mundo foram escola Ayrton Senna na pista, no campo Belé na bola Já vi um pinho chorar de um carreiro na viola E essa tira o sapato Diz que você tira esse sapato Faz sei quantos anos, né? Não gosta que você vai botar com sapato Pois é, menina Eu já falei que eu não vou comprar mais sapato Não? Não, não uso Eu não uso Ok, vem sentar aqui Deixa o sapato aí, pode deixar Parece uma cinderela Vem cá Perdeu o sapato Senta aqui Uma de cá, outra de lá, né? Não, duas aí não Aqui, né? Pra ficar rodeada de galvão aqui Como é que é fazer 50 anos cantando? Ó, não dá pra trazer esse estudo aqui não Porque é muita gente, viu? Mas a dona Maria vem aqui sentar do meu ladinho ali Junto com as filhas Que deve ser a maior emoção Ter duas filhas bonitas assim A senhora curtiu sempre, dona Maria Esse sucesso das suas filhas Curtiu sempre, acho maravilhosa Mas a senhora não acha que a senhora foi muito avançadinha 50 anos atrás deixando essas meninas cantar? Ai, eu não acho não Não Eu quero ver elas cantando há 50 anos Vem cá, dona Maria Senta aqui comigo É um privilégio ter uma mãe bonita assim, né? Né? Representando a família Galvão Dona Maria Que a gente quer muito agradecer a colaboração de todos vocês, viu? Por terem vindo Vem cá, senta aqui do meu lado Aí, senta aqui Eu vou conversar com ela, viu? Eu vou conversar com vocês não Olha que ela vai começar a contar coisas Como é que elas eram quando eram pequenininhas? É danada? Não, não era Olha o som aqui pra mim Toda vida elas foram muito boazinhas Muito, muito mesmo Você sabe que eu sou uma mãe boa, mas muito brava Até hoje eu sou Eu chamo a atenção delas até hoje O que a senhora fala? Menina, não tira o sapato Não, quando elas vão cantar O que a senhora achou do meu programa? Ah, não gostei Por que não gostou? Por causa disso eu falo Olha, vocês não vão falar isso Até parece que eu tô começando agora E quando a senhora manda elas obedecem ainda? Obedece É? Quantos filhos a senhora tem, Dona Maria? Eu tenho cinco Cinco? Estão todos aqui Tudo aí, todos os irmãos e tudo E essa emoção agora Vocês começaram a cantar com cinco aninhos, seis anos Cinco anos Por isso são jovens assim Quando a gente fala cinquenta anos parece que tá tudo caindo os pedaços É, tudo caquética, né? Não é verdade Mas você sabe, eu estou triste Porque elas falaram que vão parar de cantar Como assim vão parar de cantar? Que isso? Não falei que ela ia começar a entregar É, por que vocês falaram isso? Ah, Ana, a gente tá com cinquenta anos de carreira Foram cinquenta anos que a gente dedicou a música Foram cinquenta anos que a gente teve muito pouco tempo Pra curtir a família, os filhos E agora a gente tá com vontade de curtir os netos Mas não valeu a pena? Valeu Até hoje Faríamos tudo de novo Com certeza Vocês acham que se vocês pararem de cantar Não vai faltar uma coisa? Que vocês fazem porque gostam, né? Fazemos porque gostamos Porque nem sempre a carreira do artista é esse mar de rosas Que a gente... Não, nem sempre Nem sempre a gente tá tão bonita assim, não é? Nem sempre a gente tá fazendo sucesso em disco e tudo, não é? Nem sempre tem essa disposição pra cantar, né? E principalmente, Ana, que depois de uma certa idade tudo se torna mais difícil Não acho isso não Eu falo da melhor idade aqui todo dia Eu digo inclusive que depois desse negócio de fazer cinquenta anos de qualquer coisa O negócio fica muito melhor, a senhora não acha? Eu acho Porque a gente tem liberdade pra poder fazer o que quiser Por exemplo, vocês tem preocupação agora de transar com o marido de vocês e ter filho? Não, de vez em quando, Ana Não tem? Ah, não transa? Maridão bonito daquele? Você tá falando isso? Só quando muda a lua Então, mas já não tem mais grandes preocupações Eu acho que agora é que é hora de curtir, né? E poder, porque a gente pode tudo depois dos cinquenta anos É Até parar de cantar? Até parar de cantar Eu acho que elas têm que cantar mais um pouco, não é, Ana? Eu acho não Eu vou exigir aqui Inclusive, elas vão ficar aqui comigo com essa família bonita, sim Porque nós temos mais uma homenagem pra vocês Vocês vão ficar quietinhas aqui, tá bom? É surpresa, surpresa geral Perigoso, hein, Ana? É perigoso Eu acho, acho que é um momento tão bonito aqui da nossa noite Enquanto isso, eu vou dar uma aguinha Dona Maria vai ficar aqui comigo Enquanto isso, você me liga que daqui a pouquinho Depois da homenagem das irmãs Galvão E você pode tá ganhando E olha aí, de amar até morrer esse povo brasileiro aí Quero agradecer agora Conseguimos! Olha aí, doutor E o Sef Toledano, Neuroclin Você fala isso Rodou Meire e Marilene São as famosíssimas irmãs Galvão Olha, eu, Jair Rodrigues Desejo a vocês, né? Nesses 50 anos de carreira 20 de maia Muitas felicidades E tenho certeza eu Que nesses outros próximos 50 anos Vocês vão tirar de letra Vão estar cantando lindo, lindo, lindo Como vocês cantaram Como vocês cantam E vão continuar cantando Parabéns, viu, minhas irmãs? Oh, beleza! Esse boi é meu Esse boi é meu Esse boi é meu Ninguém laça esse boi Esse boi é meu Esse boi é meu Esse boi é meu Ninguém laça esse boi Esse boi é meu Na bandeira do burral Pois é, as irmãs Galvão, né? Essa dupla maravilhosa da música sertaneja brasileira. Porque além delas serem das poucas duplas em atividade há muitos anos, são de uma qualidade e um respeito para as músicas que cantam muito grande. E acho que esses 50 anos são muito merecidos e a gente deve vibrar intensamente com essa vida cheia de criatividade musical que as irmãs Galvão têm dado à música brasileira. Agradecemos e parabenizamos ao mesmo tempo aquelas que representam tanto para nós na música sertaneja, as irmãs Galvão. Parabéns pelos 50 anos de luta na música brasileira, essa cultura bonita. Bom, ninguém faz 50 anos de carreira à toa. Para fazer 50 anos precisa ser muito competente. E isso mostra o vigor da música regional, da música sertaneja, da música caipira brasileira. Eu acho mais do que merecido essa homenagem para vocês. E olha, Ana, parabéns por você ter lembrado e por ter essa iniciativa. Uma grande mulher fazendo uma homenagem para outras duas grandes mulheres. Um beijão para as três. Eu queria aqui dar os parabéns a vocês e deixar um beijo bem gostoso no coração de vocês. E dizer assim, muito obrigada, irmãs Galvão, por tudo que vocês têm feito pela nossa música sertaneja. Irmãs Galvão, eu conheci tocando num show com elas e pude ver nelas um grande potencial. Então foi assim, amor à primeira vista. E hoje, sem sombra de dúvida, eu fico emocionado de falar de Irmãs Galvão. Parabéns pelos 50 anos e que Deus continue iluminando a cabeça de vocês. O meio daquela saudade que broma, tem valor. Oi, gente! Desde os tempos em que eu morava no interior, em sertaneja, lá no Paraná, perto de casa, amava-se o circo. E quando se anunciava presença de Irmãs Galvão, já éramos os primeiros a comprar o ingresso para assisti-las. Isso já faz muitos anos. Agora, ao comemorar 50 anos de carreira, esta dupla, que é um verdadeiro patrimônio da nossa música, digna de admiração de todos nós, a gente só pode desejar que fique mais 50 anos contribuindo para que nós possamos ter esta qualidade, esses dois talentos, Meire e Marilene. Olha, falar das Irmãs Galvão é a coisa mais gostosa do mundo. Portanto, fica aqui o respeito, o carinho, a admiração, o amor e o pedido. Não parem nunca, porque vocês fazem parte do nosso patrimônio, da nossa música regional brasileira. E o Serjão aqui ama vocês. 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 Marilzão, o rei da sanfona, prestando também a sua homenagem com toda a família. Vem cá, dona Maria. A senhora é o centro aqui. E aí você prepara para mim aí, olha, que nós não vamos ficar assim não. Olha, eu queria, antes de mais nada, com todo esse carinho, e você sente o amor, né? Olha, em volta das militares. Vocês vão parar de cantar? Quero ver se responde agora, hein? Vai parar de cantar? Não, não, não vamos não. Olha, inclusive, antes de eu sair com elas aqui, vai ter um show agora. Conta para mim do show. No sábado, próximo dia 27, às 18 horas. No Parque da Água Branca, aqui em São Paulo. Isso. Vai estar Marcelo Costa, Sula Miranda, César e Paulinho, Leide Laura. Isso. Vai estar um monte de gente lá. E agora vocês não podem ir embora sem antes cantar. Vamos de beijinho doce? Podemos ir? Vamos? Podemos? Pode? Vamos cantar junto? E o Vans Galvão, 59, com beijinho doce. Para você, que eu acho que mais eu represento o beijo doce que eu quero dar para elas. Pode? Não? Não. Que beijinho doce, que ela tem, depois que beijei ele. Nunca vai, nunca tem ninguém. Que beijinho doce, que eu estou reto de beijão, me jogue pra mim. Se me abraço, a peitada, eu não vou dar para mim a você. Vai fazer dupla também. Coração de irmã. Para eu corte a blazer, eu quero ver para quem vai. Alguém vai rir muito em casa agora. Rodô! É mesmo? Que é a seguinte, as pessoas não são muito boas mesmo, às vezes. É. E não pensam. Mas vocês têm que passar por cima de tudo isso. Fica aqui um bocadinho. Deixa eu falar com o ganhador da minha blazer aqui. Deixa eu ver quem é. Alô, alô, alô. É o chapéu com um beijinho doce, essa imagem linda aqui. Solta pra mim, olha. Vamos terminar dizendo boa noite. Muito obrigada, Cotia. Boa noite. Muito obrigada por terem vindo. Muito obrigada. Eu estou emocionadíssima por tê-las aqui, com certeza. Sou fã de carteirinha. Obrigada. E eu queria que vocês encerrassem o programa com um beijinho bem doce. Vamos embora? Beijinho doce. Obrigada, Brasil. Até amanhã. Obrigada, Brasil.